O bairro foi comemorado em muita festa e recebeu a cantora Joelma. Confira agora. No aniversário de 39 anos do bairro de Mangabeira, quem ganhou o presente foram os moradores, que puderam curtir diversas atrações. Uma multidão se apertava para esperar a atração principal. O momento mais esperado da festa foi quando a cantora Joelma apareceu no palco. Os fãs gritavam de emoção ao ver a artista cantar seus grandes sucessos. Após dois anos sem poder comemorar o aniversário com grandes festas, Mangabeira ficou pequena para tantos fãs da cantora. E se eu quiser, pra você, eu quero ser tua paixão. Só você não ver, vai cobrar o meu coração. Se eu quiser, pra você, eu quero ser tua paixão. E se eu quiser, você não ver, vai cobrar o meu coração. É impressionante a energia que a cantora Joelma tem, né? Que impressionante essa energia que ela tem. Joelma vem passando por um sério problema de saúde. Em sequelas da Covid, estava muito... Você ainda percebe, Joelma, que é uma mulher simpática, bonita, ainda está um pouco inchada. Ela não conseguiu estar 100% no show, recebeu alta do hospital agora recente. Inclusive fez uma gravação na rede social dela, agradecendo aos médicos. Quem percebeu, conhece a energia dela, sabe que ela não estava 100% aí. Mesmo assim, cumpriu a agenda na Paraíba. Ela tem uma energia que é fora do comum, essa mulher. O brilhantismo no palco, não para, dança, vai pra lá, vem pra cá. E aí fez sucessos, sucessos que são lembrados por onde ela passa. Joelma tem um fã clube muito grande. A cantora paranaense Joelma, do Caliço, animou ontem a nossa cidade. A cachorrinha Nina.